Olha só, a tecnologia é uma aliada importante no campo. É assim no caso da metrologia. As informações científicas da previsão do tempo se somam então cada vez mais à experiência do produtor rural. Muitos deles acostumados a só olhar para o céu para ver se vai chover ou fazer sol. Esse trabalho na estação do Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília é feito rigorosamente três vezes por dia. Uma precisão para coletar informações sobre a previsão. Coleto todos os dados meteorológicos. Temperatura máxima, mínima, eu calculo a umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento, a nebulosidade, que é a parte visual, que é a quantidade de nuvens que existe no céu, o tipo de nuvens. A 30 quilômetros do local de trabalho da Gil, seu Mascarenhas também observa todo dia o comportamento do tempo. Ele produz pitaia, tem seis variedades no pomar e espera colher 500 quilos este ano, se o tempo ajudar. E aí o seu Mascarenha tem aqui na produção dele um sistema de irrigação aqui para o período mais crítico, né? Mas está sempre de olho no celular, nas informações da meteorologia, sem desconsiderar todo aquele conhecimento que ele traz da vida. Ele fica observando também o tempo, né? Olhando para as nuvens, o movimento da natureza, o vento também. É o conhecimento que, pela experiência, há que se respeitar. Conhecimentos de passados, de pessoas passadas, de pessoas antigas, que sabem mais ou menos qual é a hora até que vai chover. A relação entre clima e produção agrícola está muito ligada à pesquisa também. Cada vez mais, diz esse pesquisador da Embrapa. Sem termos esse estudo da relação do clima com a produção agrícola, de entender, de gerar informações positivas, eficientes para o produtor, se não fizermos isso, as perdas acumuladas vão ser cada vez maiores e mais prejudiciais para os produtores. Elenir também defende que tecnologia, ciência, conhecimento têm de andar juntos. Todo esse pessoal nosso que trabalha nos estados, nas estações, constantemente atendendo autores, conversando com eles, passando informações e eles passando informações para a gente também. Eu não fico julgando só que o conhecimento tradicional, empírico dos meus antepassados, que seja só o certo. Muito pelo contrário, eu pego e junto. Conhecimentos ficaram para se juntar um com o outro e trazer mais recursos.